Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais Vê se segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Um dia a capoeira te ajudou Tirou você da miséria, lhe transformou Os seus amigos jamais Nenhum deles foram capaz De te dar ajuda na vida quando precisou Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem E ela tem valor demais Vê se segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem E é justamente por não saberem esse valor Que às vezes fazem chacota com o nome dela Fazem chacota com a imagem dela Mas tem gente que briga por ela, meu companheiro Não vá achando que é cachorro sem dono não Que não é E enquanto você não vê o valor que a capoeira tem Pessoas como eu E como grandes mestres Lutam por você